Que lugar é esse, cara? Que lugar é esse? Aqui, no extremo sul, no Grajaú, é onde São Paulo começa. Olá, eu sou o Igor. Eu sou o Paul. Hoje estamos aqui com uma entrevista com o JPA-M100. Vamos saber um pouquinho mais sobre ele. E, pronto, quem é você? Então, mano, meu nome é Rafael, avó do Turuzal, certo? Tenho 29 anos, tá ligado? Morador aqui do Grajaú mesmo, certo, mano? E, mano, sou essa pessoa aí que tá na rua, todo dia, correndo, trabalhando, certo? Certo, cuido da família. Uma pessoa normal, mano, igual qualquer cidadão aí brasileiro, certo, mano? Correndo atrás do horreiro. Vocês têm um número que ocorre, hein? E quando você resolveu começar o horreiro? Então, na verdade, assim, eu já de infância, no tempo da escola, dos 8 aos 10 anos, mais ou menos, eu participei de alguns concursos de rap na escola que tinha, que a gente contava grupinho, e a partir daí já começou o interesse, porque eu já ouvia desde criança. Inclusive, tem até uma coisa engraçada que eu gravava na fita cassete, tá ligado? As músicas das rádio, eu gravava, depois eu escrevia a letra dos caras pra decorar e ficar cantando, tá ligado? Então, já a minha influência já começou a partir daí. Aí, na escola, veio esses negócios de grupo de rap, e dali, a partir dali, o contato com a rua, com os amigos da rua, fez eu formar um grupo mesmo, onde começou mesmo a correr um pouco com mais seriedade, sabe? Coisa do rap e da música. Então, começou mais ou menos nessa época aí, quando eu formei o meu amigo Elcio e o meu amigo Guga, que chamava Poder da Sociedade, na época. E a partir daí, a gente começou a falar em vários eventos, ser convidado pra abrir alguns shows na época de balanço rap, balanço rap, a gente conseguiu, sim, engedrar nesse meio, e a partir daí que começou a coisa acontecer com mais seriedade, né? A partir desse momento mesmo, que foi o alicerce pra... pro meu trabalho hoje, pra que tudo isso acontecesse hoje, no caso, né? No caso, o epicentro veio lá. Então, o epicentro é assim, eu com 15 anos de idade, eu fui pro Japão, fui morar no Japão, porque eu tenho descendência, né? Meus parentes moram lá. Então, a partir desse tempo, tá ligado? Foi uma nova mudança na minha vida. O grupo que eu tava aqui no Brasil, a gente deixou de exercer um esforro e tal, justamente por causa dessa minha viagem. E fui pra lá, chegando lá, com toda essa necessidade de tá escrevendo, fazendo música, eu acabei conhecendo outras pessoas lá, descendente igual eu também, que aderi à cultura hip-hop, fazia o movimento acontecer, e lá a gente agregou, como eu sempre escrevi minhas letras, sempre fiz minhas músicas, lá a gente acabou agregando pra formar um grupo. E isso, de formar esse grupo, veio esse nome de epicentro, até mesmo pelo fato do terremoto, pelo fato de estar no Oriente, tá ligado? No Japão, né? Mano, que é um país que sofre bastante com essas coisas. Então, a gente resolveu criar um grupo lá, né? Pra fazer os shows lá, eu tenho minhas músicas pra trampar lá e... Pra tudo isso, precisava de ter um nome também, né? Então, daí que veio o epicentro que começou mesmo no Japão, DJ Akara, Franja, Yuri, uma mulher que canta muito, e o MC Bruninho também, que formava mesmo esse grupo, né? Que é o epicentro no Japão. Hoje já tem uma outra caminhada que... Agora eu voltei pro Brasil, a gente virou, na verdade, o Macryl, e aqui também é composto pelo David, meu parceiro, o Wesley, e o Guilherme Treize também, que hoje completa esse plano epicentro, de forma uma conexão meio que Brasil-Japão, tá ligado? É, a gente tem vocês. E você tem mais trampo, além do Rap, né? Junto com o Rap, você tem mais trampo com essas coisas? Tenho, tenho. Além do meu trampo solo, da PR epicentro, tá disponível aí na internet, tá ligado pra vocês, tá acessando lá, pro link, tá achando o CD. Fora esse meu trampo solo, agora eu tô num progresso que até é um pouco primaturo falar, mas eu já não vou deixar aqui primeiro algo pra vocês. A gente tá num projeto com uma banda também, que chama Acesso 13, tamo começando a encaixar algumas coisas, tá ligado? Um novo projeto de agregar o Rap com a banda, tá ligado? Uma parada bem louca, que tipo, eu assim, dentro de mim sempre gostei muito, tá ligado? De ver a banda com ele se tocando e tal. Então tipo, pra mim, sempre foi uma parada assim que eu gostaria de trabalhar com isso. Então hoje eu tô tendo a oportunidade e a gente tá lapidando as ideias, né? Então falta o meu trampo solo, que é o meu CD, que eu tenho também agora esse corre com a banda que a gente tá lapidando. E, mano, musicalmente, a participação com outros caras, né? Tipo, no CD dos Amigos, a participação também nos sons do pessoal do Epicentro aqui do Brasil, que também a gente tem algumas músicas gravadas. Paralelo do trampo do Rap é a banda, tá ligado? Agora, paralelo tudo isso à música, eu tenho o meu trampo à parte, que é a minha renda mesmo, o meu sustento, que é a minha loja, que me chama Skatewear, pra quem quiser conhecer lá também, manda o meu site aí, certo? Pra eles verem aí. Então tem esse trampo paralelo com a loja, certo, mano? Que é uma loja de skate, de artigos, de confecções, tá ligado? Uma loja de trampo a eu e o meu parceiro David Prado, a gente toma conta lá, certo, mano? Trampo também com tatuagem, tá ligado? O meu foco lá da minha tatuagem, então, na verdade, esse é o foco de renda da minha vida mesmo, né? A loja de skate, o meu estúdio de tatuagem, que é o que eu trabalho, né? Minha profissão é essa, no caso. E o Rap vem junto na bagagem aí de vida. Essa é a ideia. No caso, você tem algum trampo futuro pra lançar? Projeto? Sim, mano. Sim, sim. Na verdade, assim, desde 2012, no final de 2012, eu já comecei um projeto novo, de um CD novo, com a gravadora da Navalha Records, do meu amigo Exede Doins, certo? Exede Doins. E a gente tá agora lá, mano, é praticamente um trampo já no forno, certo? Mano, faltam alguns detalhes. Terão várias participações da hora. Inclusive, vai ter uma participação especial aí do Gente Lima. O som ficou muito bonito, tá ligado? Então, esse processo desse CD, na verdade, a gente tá já em fase final. Eu só tô esperando mesmo pra finalizar alguns acontecimentos ainda mesmo desse meu CD. Pra, provavelmente, ano que vem, eu já vou estar com alguma coisa nova no mercado aí, na plança, né? Que é o próximo CD. Basicamente, já tá pronto. Já faltam só mais alguns ajustes pra mixar e masterizar no estúdio. E ano que vem, se Deus quiser, rapaziada, o CD novo aí, pro meu 10% também. E como tá sendo pra vocês esse trabalho pro rap, assim? Bom, pra mim, assim, trampar com um rap, assim, é satisfatório, certo? Mano, o que eu disse agora, na verdade, é uma bagagem que já vem na minha vivência, tá ligado? Então, tipo, hoje eu não escrevo um rap, ou eu não penso em fazer um CD, ou eu falar, eu vou fazer um show, porque eu quero tá fazendo uma coisa. É uma parada que já tá dentro de mim. Acho que isso meio que veio crescendo junto comigo. Como eu, desde pequeno, eu gosto de rap, eu gosto de escrever, compor, eu gosto de cantar, tá ligado? Essa parada vem comigo. Conforme vai passando os anos, vai crescendo dentro de mim. Então, tem hora que eu chego e falo assim, pô, mano, eu sinto a necessidade de escrever, mano. Pô, o produtor ali fez uma batida muito louca. Aquele negócio chega dentro de mim ali, e eu falo, mano, eu preciso escrever ali em cima dessa batida, porque eu tenho alguma coisa pra falar em cima disso. Do mesmo jeito que já teve muito tempo que eu não escrevi nada, porque eu não tinha necessidade de escrever nada, tá ligado? Eu falo, mano, eu não tenho nada pra escrever, eu não vou escrever nada. Então, assim, a parte da música, do rap, essa é uma necessidade minha, tá ligado? Um sentimento de poder escrever, expor, sentir aquele negócio dentro de mim. Então, pra mim, fazer o rap, mano, é satisfatório. Não sou rap, mas qualquer tipo de coisa que envolva musicalidade. Eu gosto muito de música, tá ligado? Do lado da minha mãe sempre foi muito musical, tá ligado? Então, eu acho que absorvi bastante isso deles também. E eu venho desde pequeno nesse corte. E hoje, pra mim, tá correndo com rap, fazendo parte da cultura hip-hop, tá ligado? Que, além de tudo, eu sei que eu sou uma peça que faz parte de uma cultura, tá ligado? Então, pra mim, é importante, tá ligado? Mas, ao mesmo tempo, vamos dizer que é uma coisa que eu faço normalmente, tá ligado? Não tem nada de viado. Eu sou forçado a fazer, não você vai fazer aquilo, não. É espontâneo, tipo, do meu gosto, do meu sentimento. Eu gosto de fazer parte da cultura. Eu gosto de estar com os caras correndo atrás do movimento, fazendo parte do movimento, trazendo a molecada pra conhecer, certo, mano? Tipo, eu tenho um filho também, tá ligado? Pequeno, ele também gosta de estar ali no meio. Então, assim, eu acho que a cultura hip-hop também é nunca, certo? Hip-hop e cultura já falam, né? Então, é uma cultura. Então, tipo, dentro da cultura tem várias coisas que agregam. Então, o que eu vivi, o que eu aprendi, pra mim, agregou muito na minha vida. Então, eu creio que na vida do meu filho e de várias outras pessoas também vai servir de refúgio pra alguma coisa. Então, eu fico feliz em saber que a gente tá fazendo parte disso. Então, pra mim, fazer o rap, participar do rap, basicamente é isso, mano. É se sentir satisfeito, tá ligado? Então, é isso, galera. A gente hoje teve uma entrevista aqui com o Geraldo Altapeado do epicentro. A gente vai colocar as páginas que ele falou aqui embaixo na descrição. Se inscrevam, curtam, compartilhem, façam sugestões. E manda um salve pra galera aí de outro lado. Demorou, mano. Queria mandar um salve aí, certo, mano? Pra minha família aí, minha esposa. Um beijo no meu filhão aí, certo? Deve estar em casa lá. Queria mandar um salve aí, certo, mano? A todos os manos do epicentro. Japão, Brasil, certo? Conexão forte. Tamo junto sempre. Primeiro, mano, a rapaziada que cola com nós. Rapaziada que cola na loja. Meu mano, o Junior Boy, certo, mano? Classic Mafia. Tamo junto, certo? Os irmãos sempre. Parabenizar aqui a rapaziada aqui, certo, mano? Na hora mesmo. Pelo programa aí, certo, mano? Acompanhem, curtam, tá ligado, mano? Vamos interagir, certo? Vamos estudar, certo? Muita sabedoria. E é isso. Tamo junto, certo? Deus abençoe a todos. E aí, curtam, compartilhem e acompanhem. JPR Vicentro, diga! Até a próxima. Valeu! Valeu! Paz! Tchau! Tchau! Tchau!